Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra mais um videozinho de teoria da parte 2 do aniversário e a gente tem uma teoria bem maluca feita por um gringo, pouca gente deve ter visto isso, então resolvi trazer aqui pra vocês, antes de começar o vídeo, mano, lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, demorou, e também é claro, me siga lá no Instagram, a gente tá quase com 1000 seguidores, demorou, então me segue lá pra gente bater essa meta. E claro, camisetas personalizadas com a melhor qualidade, é só na Nuflow, tem novidade chegando, provavelmente no próximo vídeo aí com o Facecam, vou mostrar as novidades pra vocês, só coisa boa, então mano, sigam os caras aí, patrocinando o ofício aqui do canal. Rapaziada, um gringozinho veio com uma teoria muito louca de dois encais que vão chegar aí, vocês já viram na thumbnail, e bom mano, essa teoria tem a ver com a V-Jump, pra gente começar, claro mano, o quarto tá em reforma, não reparem, coloquei um ledzinho ali na cama só pra improvisar mesmo, não é o definitivo, claro, logo logo vai ter uma mudança muito boa aí no canal, enfim, tô pintando o quarto, vou trocar as espumas, vai ficar top, logo logo eu volto com o cenário comum, porque esse aqui tá triste. Enfim, rapaziada, das vezes as explicações, bora comentar sobre essa teoria. O que que o cara comentou? Ele é um cara que provavelmente faz teorias, eu não tinha visto, eu vi isso no grupo gringo, então eu não sigo esse cara no Instagram, só que ele afirmou, com toda certeza do mundo, que amanhã nos leaks que vão vazar da V-Jump, não sei se eles já vão vazar os leaks ou se vai vir isso direto, provavelmente amanhã é vazamento de leaks, sim, qualquer coisa que sair, claro, eu trago pra vocês. E bom, ele afirmou que amanhã serão anunciados os Zenkai do Gohanzinho e do Bojack, os dois movies, né, os dois personagens do mesmo filme, da mesma saga, logo aqueles dois personagens que dominaram o Meta por um bom e longo tempo, mano, então eles ganharem o Zenkai realmente seria interessante. Só que o Gohanzinho é bem roubado, ele com o Zenkai vai ficar muito mais roubado, e eu não tenho ele com 7 estrelas, isso que é triste, eu peguei ele 3 estrelas, eu acho que vai pra 4 com o Z-Power, então não é tão legal, e o Google Assistant tá ligando sozinho, é só coisa boa, que é só coisa boa, rapaziada. Bom, eu não tenho ele com tantas estrelas, então não vai ser legal pra mim, né, calma aí que isso daqui tá tudo torto, rapaziada. Ah, e agora sim, moleque, eu não tenho ele com 2 estrelas, então não vai ser legal, né, pelo menos pra mim. Você tem ele estrelado? Deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia. E o Bojack já eu tenho, se eu não me engano, com 8 estrelas, então se ele ganhar o Zenkai realmente, eu posso fazer o Zenkai pelo menos dele, apesar de eu não estar querendo fazer esses Zenkais, né, eu tô mais querendo focar na minha Gotiki e também provavelmente no meu side-ins ou fuso, não tenho certeza. Mas enfim, mano, ele simplesmente afirmou que vai vir isso, claro, amanhã com a Elixir da V-Jump, com certeza absoluta, não tenho dúvida disso, eu não sei se é amanhã na verdade, mas enfim, não tenho dúvida que nos leaks dos vazamentos da V-Jump, com certeza a gente vai ter alguma coisa sobre a parte 2 do aniversário e eu tô achando que é justamente os dois personagens novos, talvez uma versão 2 desses personagens, quem sabe outro Gohan e outro Bojack aí pra essa parte 2, teria alguma coisa a ver com o tema? Definitivamente não. Quem sabe um Super Baby 1, a gente já tem um Super Baby 2, 2, Super Baby 2 na verdade, o normal e o Yax, e tem o Baby normal também, o Baby Vegeta só, então se a gente pegar ele, aí com a única transformação que falta é justamente, lógico, tem aquela transformação escrotassa dele, de forma normal de sufrudinho, só que não vão colocar aquilo no jogo, né, pelo menos eu espero. Então o que nos resta, digamos assim, é justamente a transformação do Super Baby 1, então pode também ser um personagem, claro, levando em consideração que eu já falei várias e várias vezes pra vocês, que a gente vai ter personagens do aniversário em si, tipo, a parte 2 vai ser já uma continuação, digamos assim, de um dos dois banners do aniversário. Como ano passado foi Future, hoje a gente pode ter uma continuação com personagens da Tag GT pra dar uma incrementada, né, da Tag GT, deixar um pouquinho mais forte, porque só os dragões, eu acho que o pessoal não ficou tão feliz, né. E, enfim, o que vocês acham? Você acha que esse maluco tá louco? Eu acho que sim, sinceramente, ele tá dando muita certeza, mas claro, e também tem que levar em consideração que a gente acabou de receber um Zenkai, não que a Bandai nunca tenha feito de mandar um Zenkai em uma semana e na outra mandar outro, coisa super normal pra Bandai, só que, né, em uma semana manda um e na outra já manda mais dois, é meio estranho, a não ser que por algum milagre seja de graça, a gente tenha alguns levels de graça desses personagens, tem algum evento especial de Zenkais pra gente pegar eles, não sei, não sei. Deixa nos comentários o que vocês acham, videozinho rápido, rapaziada, só pra trocar essa ideia, vi essa teoria, decidi fazer o vídeo aqui, eu tentei fazer o vídeo do Shailong hoje, mas ficou muito ruim, realmente não consegui gravar um vídeo legal, principalmente nesse cenário pós-apocalíptico que tá aqui, e áudios, ruim, enfim, eu não tenho como gravar a FaceTime, com a iluminação que eu tenho aqui agora, não tenho como eu gravar a FaceTime, nem com a minha webcam e nem com o meu outro celular, porque vai ficar uma porcaria, então infelizmente não tem muito o que eu fazer aqui, rapaziada, mas logo logo os vídeos vão voltar ao normal, demorou semana que vem, provavelmente já normaliza tudo aqui, o cenário já vai tá pronto, então tá tudo de boa, certo? Enfim, mano, esse aí foi o vídeo, comentei o que vocês acham dessa teoria, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.